A Caatinga é um bioma exclusivamente brasileiro, né? A maior parte das plantas que a gente tem aqui não tem outros biomas do Brasil e nem tem em outra parte do mundo. E é uma adaptação. Há 10 mil anos atrás não existia a Caatinga. Teve uma mudança climática, chama de Era Glacial, e aqui era um clima úmido. E com a mudança climática a vegetação foi se adaptando. As plantas que demandavam mais água foram desaparecendo e as plantas mais resistentes foram se formando. E se criou esse bioma. Então estudar a Caatinga, que elementos pode tirar daqui a plantas medicinais, a plantas industriais, alimentícias, né? Tudo isso está por descobrir, domesticar. E outra fonte importante é estudar os micro-organismos. É possível transferir essa capacidade de resistência à seca das plantas da Caatinga para as plantas cultivadas? Então isso é um potencial que só existe na Caatinga. Nenhum outro bioma tem essa condição de contribuir para a adaptação das plantas à mudança climática. É o semiárido mais povoado do mundo, né? E também o mais chuvoso. Então tem toda uma cultura de vida aqui, né? De indígenas, quilombolas, a comunidades tradicionais, né? Que mesclam a tradição indígena, a tradição africana com a tradição europeia, com uma comunidade de fundo de pasto. Então é um povo que produz a renda, produz alimento, produz cultura. E hoje está todo mundo ameaçado por conta desses grandes empreendimentos. Então a permanência da resistência, né? Das comunidades de fundo de pasto, dos indígenas, dos quilombolas, não é só uma resistência para a pessoa, para aquele grupo. Mas defendendo a Caatinga hoje, você está defendendo um patrimônio nacional e até internacional. A desertificação e mudanças climáticas é um fenômeno mundial e que tem atingido principalmente as pessoas que não provocam isso, né? Então aqui também tem esse viés hoje do racismo ambiental. Então os países mais ricos produzem os gases de efeito estufa, mas distribuem o problema para todo o planeta. E mesmo que não houvesse mudança climática, a ação humana predatória, né? Levaria à exaustão do solo e à impossibilidade de vida naquele ambiente. A Caatinga que eu conheci aqui era muito diferente de hoje. Não existia desmatagem, muito pouco queimada, parecia um paraíso. O nosso jeito de viver aqui era muito rico, porque a nossa Caatinga é rica. O IRPA nasceu com essa missão de conhecer mais o semiárido. Então sempre se atribuiu que a seca é um fenômeno imprevisível, natural, divino, que não tem como prever. Isso a gente chama de indústria da seca. Uma proposta que coloca que esse lugar não tem viabilidade econômica, não vale a pena investir. E o IRPA entra com a ideia da convivência com o semiárido. Facilmente você percebe que existem outros semiáridos no mundo todo e que nesses semiáridos o povo desenvolveu cultura, domesticou plantas, animais e vive como qualquer outro bioma. O recatingamento tem três bases, né? A primeira é ambiental, que consiste nessas duas áreas. Recuperar o que está degradado e fazer um plano de manejo para conservar o que está em bom estado. Aí tem a parte produtiva, que é a possibilidade de geração de outras rendas que não seja cabra de corte extensivo. E o terceiro ponto é a questão social, que é também melhorar as condições de vida na casa da família. Tecnologias para captação de água, saneamento, fogão mais ecológico. O projeto recatingamento veio para somar ainda mais, né? E aí a gente abraçou, isolou uma área de 21 hectares. A gente resgatou algumas espécies que, por conta desse processo de desertificação, começou a ficar um pouco extinta, né? E aí a gente teve a ideia de, além de cercar, trabalhar a questão da abelha sem ferrão, né? Para a gente trabalhar a mesma questão econômica. A venda do mel para fortalecer a cadeia na comunidade e fazer um tipo de complemento de renda das famílias através do mel da mandaçaia. Estamos aqui na casa de ração, onde a gente prepara toda a alimentação para os animais. A gente traz da propriedade a palma, né? Lá da roça. E assim a gente vai convivendo com essas práticas, com essas atividades, também no sentido de preservar um pouco a caatinga, mudar um pouco a realidade e conviver e viver com uma certa dignidade aqui no semiárido. A caatinga está cansada, precisa descansar, mas precisa ter renda. Então é possível juntar água aqui, então fazer uma barragem. É possível aproveitar melhor os frutos da caatinga. Então vamos aproveitar, beneficiar esses frutos, produzir alimento, um pouquinho de irrigação para alimentar os animais, ter animais mais especializados em leite. Então com isso você mantém até aumenta a sua renda, preservando a caatinga, sem precisar também abandonar a comunidade. Então em 10 anos essa comunidade aqui, ela praticamente triplicou em número de casas. Os filhos não foram embora. Foram percebendo a possibilidade de continuar aqui e fizeram família, fizeram casas e continuam aqui. É uma comunidade que acredita no semiárido, tem seu potencial e tem inteligência de descobrir meios, tecnologias, procedimentos para permanecer aqui e cuidando da caatinga, como a gente diz, mantendo a caatinga em pé. A CIDADE NO BRASIL